As provas do Concurso Nacional Unificado, conhecido como Enem dos Concursos, foram aplicadas no último fim de semana em 228 cidades, espalhadas por todos os estados do país, além do Distrito Federal. Visando evitar fraudes, o Sertama aplicou 36 versões às provas, que devem ter os gabaritos preliminares oficiais divulgados hoje. Os interessados em conferir as respostas devem acessar o site do Ministério de Gestão e Inovação em Serviços Públicos ou o portal da Sesgran Rio, usando o login do gov.br. Conforme o cronograma do concurso, o resultado oficial será divulgado somente em 21 de novembro. Ao todo, somente 1 milhão dos 2,14 milhões de inscritos no Sertama comparecer aos locais de prova. Apesar do percentual de ausência em cerca de 50%, o índice está dentro da média e já era esperado pelo governo. Ao todo, o Enem dos Concursos oferta 6.640 vagas em 21 órgãos federais. Você pode encontrar mais informações sobre o CNU na editoria do Papo Carreira no site do Diário do Nordeste.